Algumas crianças e pais de refugiados da Síria e do Iraque, que se beneficiam do programa da Agência de Refugiados da ONU na Grécia, na ilha de Creta, tiveram a oportunidade de ver de perto o príncipe Charles e sua esposa Camila. Alguns até puderam falar com o representante real. Nas conversas do príncipe com os refugiados e pessoas das comunidades locais, foram tocadas dificuldades para a integração, como acesso à educação e assistência médica. O príncipe também encontrou com o representante da Acnur na Grécia, Philippe Leclerc, e representantes da Agência de Desenvolvimento Heráclion. Philippe Leclerc, da Acnur, disse que pôde ver o interesse genuíno do príncipe com as crianças e com os pais que ele encontrou, na conversa que ele conseguiu criar em um período tão curto de tempo. Para ele, a experiência foi promissora e ficará no coração do príncipe. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. Música 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 Legenda Adriana Zanotto